Obrigada Senhor, obrigada por mais essa semana, uma semana tão importante que é a semana de Natal, Natal nos faz lembrar que Jesus nasceu e ele venceu a morte por nós, para nos dar vida e vida com abundância e que neste Natal Senhor te clamamos que venha a solução, a provisão na mesa de tantos que às vezes não tem o que envolver, que neste Natal possa realmente ser representado por nós e não dar presente, mas dar amor, alegria, uma palavra abençoada, porque esse é o verdadeiro Natal que queremos viver esta semana, Senhor, Deus da vida, do amor, que a celebração do Natal renove em nossos corações a esperança, a fé e que tu possa Senhor, estar na vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Bora Brasil, bom dia, bom dia, bom dia. É semana do Natal, ei, ame, perdoe, viva, seja feliz, Jesus nasceu, ele nasce no nosso coração todos os dias, é isso que eu desejo para você, um feliz Natal com alegria. Já fez a sua ação natalina? A ação é uma palavra abençoada, é um sorriso, vamos, faço bem se olhar a quem, mas com atitude, para montar uns presentes, meu presente é um abraço, um telefonema, – Azaf, não. – Liga, oi, te amo, seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja, seja Natal, ội e��uta, campeana, grande dança, vai com tudo, olha com tudo, curta, compartilha, é Natal, Deus te abençoe Tchau